I get those goosebumps every time, yeah You come around, yeah You ease my mind, you make everything feel fine Worry about those comments, I'm missing now, yeah DJ Pauline de novo, DJ Pauline de novo Aí cê gosta, né? I get those goosebumps every time I eat the high, drop, throw that to the side, yeah I get those goosebumps every time I eat the high, drop, throw that to the side, yeah Testando, um, dois, testando, um, dois, sentando Um, dois, quicando, um, dois, sarrando Um, dois, quicando, um, dois, sarrando Mas então cê tá gostosa, vai quicando, vai de lado Então cê tá gostosa, vai sentando, vai de lado Vai, vai, cacete, caralho Cacete, caralho Trava sua lanceria, fica, eu te arrependo, só cal no seu rap Cacete, caralho Cacete, caralho Porra, eu tô olhando com tudo na tua buceta, só cal no seu rap I get those goosebumps every time I eat the high, drop, throw that to the side, yeah I get those goosebumps every time I eat the high, drop, throw that to the side, yeah Testando, um, dois, testando, um, dois, sentando Um, dois, quicando, um, dois, sarrando Um, dois, quicando, um, dois, sarrando Cacete, caralho Trava sua lanceria, fica, eu te arrependo, só cal no seu rap Cacete, caralho Cacete, caralho Porra, eu tô olhando com tudo na tua buceta, só cal no seu rap I get those goosebumps every time DJ Paulin de novo DJ Paulin de novo Aí, cê gosta, né? I get those goosebumps every time I eat the high, drop, throw that to the side, yeah